Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência e o tema de hoje é taxonomia. Bom, o que é a taxonomia? A taxonomia é uma das áreas da biologia que trabalha justamente a classificação dos seres vivos, a sistemática, como organizar esses seres vivos em grupos e a gente poder estudá-los com muito mais facilidade. E a primeira proposta mais oficial, vamos dizer assim, existem propostas anteriores a essa, mas essa é base até hoje. Então essa grande proposta, lá do século XVIII, por volta de 1735, um naturalista sueco chamado Karl von Linné, que a gente chama ele de Linneu. Então assim, gente, voltando. Então o Linneu, ele resolveu criar um sistema de organização e classificação dos seres vivos. Então ele criou sete categorias para organizar todos os seres vivos. Hoje a gente tem muito mais categorias, mas a base para taxonomia são essas sete categorias de Linneu. Então vamos conferir suas categorias e como a gente classifica os seres vivos. Então gente, vamos ver quais são as categorias que o Linneu propôs lá no século XVIII, que ainda são utilizadas como base da sistemática da classificação dos seres vivos pela ciência até hoje. Então vamos começar na categoria mais abrangente, que ele chamou, opa, vou colocar aqui no cantinho, de reino. Então o Linneu propôs reino como a categoria mais abrangente de seres vivos. E a partir do reino ele foi diminuindo essas categorias até chegar na categoria específica que é o ser vivo, que é a espécie. Então depois de reino ele determinou uma nova categoria chamada filo ou divisão. Alguns cientistas usam a terminologia divisão, mas filo ou divisão é a mesma coisa. Depois de filo ele dividiu em classes. Novamente, as classes foram divididas em ordens. As ordens em famílias. As famílias em gêneros. E os gêneros, a espécie, que é a categoria específica. Mas afinal, o que é a espécie? Como que a gente determina o que é uma espécie? Bom, por definição dada lá por Linneu, ele define o que? A espécie é um conjunto de seres vivos muito parecidos, aparentemente, fisiologicamente. Hoje se usa a base genética, a base biomolecular, mas para o Linneu foi a característica morfológica mesmo. Então esses seres vivos muito parecidos têm que ter capacidade de reprodução, gerando filhotes. E esses filhotes têm que continuar se reproduzindo. Então espécies são organismos que conseguem se reproduzir, gerando novos indivíduos. E esses indivíduos se reproduzem, garantindo a sobrevivência da espécie. Então voltando aqui às categorias do Linneu. Então ele criou essas sete categorias base. Hoje se incluem algumas intermediárias. E também tem uma categoria hoje que a gente fala acima de reino, que é o domínio. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Geralmente essas categorias a gente tem que saber de cabeça. Mas como decorar essas categorias? Ou você fica decorando, ou você usa uma palavra mágica, maravilhosa, que alguns professores criaram. E a gente consegue guardar. Que é reficofage. É uma palavra que não existe, viu pessoal? É apenas as iniciais das categorias. O reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então gente, os domínios que hoje existem acima das categorias propostas do Linneu são três. Então eles foram classificados em três tipos. Quais são esses três domínios? O domínio, bactéria. O domínio, arqueia. E o domínio, eucália. E nesses três domínios de seres vivos nós temos praticamente seis grandes reinos, que é um tema para uma próxima aula. Então agora, gente, vamos entrar na nomenclatura científica, que também é uma das partes da taxonomia e também foi proposta por Linneu há muito tempo e ainda é utilizada até hoje na ciência. Vamos lá, gente. A nomenclatura científica. Então assim, para a gente entender um pouquinho da nomenclatura, eu vou explicar por que ela surgiu. Então antigamente, antes da proposta do Linneu, lá no século XVIII, não existia uma padronização para a gente falar sobre os seres vivos, os nomes científicos, dizendo. Então existiam cientistas que chegavam a usar até 10 ou 15 palavras para se referir a uma espécie, usavam um latim de um jeito, um latim de outro jeito. Então o Linneu resolveu colocar a ordem nessa bagunça e propôs alguns critérios para se escrever o nome científico e determinar o nome daquela espécie. E qual a importância da nomenclatura científica? No mundo a gente tem infinitos idiomas, não consigo nem imaginar, mas vários. Então é impossível cada cientista na sua língua materna usar a sua própria língua para se referir a uma espécie. Então essa dificuldade de um alemão falar de um jeito, japonês fala de outro, português fala de outro, brasileiro fala de outro, então isso dificultaria muito. Então a padronização proposta por Linneu para a nomenclatura científica acabou com isso. Então o alemão vai falar sobre uma espécie, por exemplo, a própria espécie humana, cujo nome científico é Homo sapiens, então ele vai se referir a espécie humana como Homo sapiens. E o japonês, do outro lado do mundo, vai olhar um artigo científico desse alemão, vai bater o olho naquele texto, vai ver o nome da espécie e vai saber sobre o que estiver se tratando. Então a nomenclatura científica é uma grande invenção da ciência proposta por Linneu para diminuir os problemas de linguagem quando a gente fala sobre as espécies. Então vamos lá para as regras que o Linneu propôs. Então a primeira foi a padronização do idioma. Então o idioma padrão da nomenclatura científica é o latim. Por que o latim? Bom, o latim lá na época do Linneu, 1735, era um idioma que já não se era falado em nenhuma parte do mundo. Hoje nós temos alguns idiomas, inclusive o nosso, português, que é derivado do latim. Mas o latim em si não era utilizado. Então a ciência utilizava, a igreja católica utilizava o latim. Mas ele não era mais falado. Então o latim é chamado de língua morta. Ou seja, ela não vai sofrer variações linguísticas. Tanto na fala quanto na escrita. Então não teria como se alterarem as palavras ao longo do tempo. Então como o Linneu escrevia lá em 1735, em latim a gente escreve e consegue ler hoje também. A segunda regrinha que o Linneu propôs para a nomenclatura científica é limitar o nome científico a apenas duas palavras. Então a nomenclatura tem que ser binomial. Ou seja, tem que ter apenas duas palavras. Mas que palavras ele vai utilizar? Então ele pensou, ele lembrou lá das categorias que ele propôs. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E viu quais eram as categorias mais específicas. São essas aqui. Reino era muito abrangente. Então o gênero, que na verdade na ciência gênero é nome, o nome de uma espécie, seria a primeira palavra. Então o seu gênero, que é o nome taxonômico, vai ser a primeira palavra. E a segunda palavra vai ser uma qualidade desse gênero. Que a gente chama de epíteto específico. E a união dessas duas palavras é que vai me dar a espécie que eu estiver me referindo. Bom gente, mas Linneu, ele era um cara bastante metódico. Então ele determinou de como deveriam ser escritas essas palavras. Então o gênero, como ele diz, é o nome da espécie. O epíteto é sua qualidade, ou seja, o seu adjetivo. Como ele falava de um nome, um nome próprio. Então ele disse que essa primeira letra, essa palavra, tem que ser maiúscula. Já o adjetivo, não tem tanta importância, somente uma qualidade. Todas as letras minúsculas. As duas palavras, quando escritas, têm que aparecer em destaque. Então a espécie, ela tem que aparecer em destaque em um texto científico. De que forma? Quando eu estiver lendo um texto impresso, eu vou usar a opção, eu vou ler, no caso, em itálico. Esse vai ser o destaque que o texto vai apresentar para a gente no nome científico. E se for um manuscrito, eu vou sublinhar as palavras. De que forma? Palavra por palavra. Certo? Vou colocar uns exemplos agora de nomes científicos para vocês. Então, gente, aqui eu coloquei para vocês dois exemplos de dois nomes científicos. Esse primeiro nome científico segue as regras propostas por Linneu, assim como a segunda. Ambas estão em latim. Primeira palavra refere-se ao gênero, está com a primeira letra maiúscula, ok? A segunda palavra é o meu epíteto específico, o meu adjetivo. Todas em minúscula, não tem necessidade de escrever com letra maiúscula. E a junção das duas palavras é que dá o nome da espécie. Essa primeira espécie é o lobo. Essa segunda espécie é a nossa onça pintada. E se vocês repararem, aqui na minha lousa, eu destaquei o nome científico do restante do meu texto. Então, elas aparecem sublinhadas palavra por palavra para diferenciar do resto. Então, agora, gente, para vocês, eu vou colocar qual é a classificação taxonômica da nossa espécie. Voltei, pessoal. Eu falei para vocês que ia colocar a classificação taxonômica da nossa espécie, o ser humano. E eu também aproveitei e coloquei de uma outra espécie, nada a ver com o ser humano, que é uma planta. No caso, o pau-brasil. Então, aqui a gente tem que tanto nós quanto o pau-brasil temos uma semelhança muito, muito, muito distante. Pois pertencemos apenas ao mesmo domínio. E a partir de reino, nós já estamos cada um para um lado. Então, reino animal, reino vegetal e suas demais categorias taxonômicas. E por último, a gente tem aqui o nome da espécie. Homo sapiens, gênero, epíteto, as duas palavras juntas caracterizam a espécie. Pau-brasil, gênero, pau-brasilia, equinata, seu adjetivo. E aqui, gente, vai uma curiosidade para vocês. Quando vocês forem olhar categorias taxonômicas de alguma espécie e observar essa terminação em relação às famílias, tudo que for idai ou id, como a gente lê, refere-se aos animais. E toda vez que for ásia ou aceai, refere-se às plantas, ao vegetal. Só uma curiosidade. Então, agora, gente, vem para vocês o desafio da corujinha. Voltei, pessoal. Conseguiram decifrar o desafio da corujinha de hoje? Foi muito legal, né? Então, a pergunta foi. De qual reino, animal ou vegetal, pertence a uma espécie da família Batide ou Batidae? Então, eu falei para vocês que isso era uma curiosidade, né? Que a terminação da família caracteriza se é do reino animal ou do reino vegetal. E essa terminação refere-se a um indivíduo, uma espécie do reino animal. E uma espécie que está descrita, que faz parte dessa família, é a nossa querida barata. Inclusive, a barata doméstica, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Clica no sininho. Vai na página do Facebook, eu adoro ciência. Perfil no Instagram e no Twitter, arroba eu adoro ciência. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.